oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com você sobre alma gêmea a definição de alma gêmea é a seguinte duas pessoas que nasceram já predestinadas amorosamente uma para outra é como se essas duas pessoas já se conhecessem antes de se conhecerem saca nos principais sintomas para identificar quando você encontrou a sua alma gêmea segundo as pessoas que acreditam nisso é um sentimento de compreensão um comum sobre o outro como a cinta seguinte quando conhece uma pessoa e tu fica encantado por ela tudo que ela faz tudo que ela gosta tudo que ela acha da vida concorda outro bate palma fala que a pessoa é sensacional realmente um pouco familiar esse sintoma não tem muito familiar ao principal sintoma da paixão que é você não vê defeitos naquela pessoa você concorda com as coisas que ele gosta ou pelo menos gostaria se esforça muito para concordar então o que eu vim fazer aqui eu vim botar as cartas na mesa e conversar com vocês sobre a uma gêmea então vamos começar já deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso se você acredita se você não acredita deixa eu quero que seja uma conversa assim entre o e tudo e eu então vamos lá uma coisa vai ter que concordar comigo se tu acredita que tem alma gêmea para o amor tu acredita que tenha uma gêmea para os amigos para os familiares ou até para um conhecido né acredita em alma gêmea provavelmente acredita em destino acredita que as pessoas que passam por essa vida pela sua vida no caso elas não passam por acaso tudo tem um porquê tudo já estava mais ou menos planejado claro que as nossas atitudes mudam né um pouquinho o percurso da parada porque não pode mudar muito mas tudo já estava meio que predestinar então vem cá vem cá vem cá vamos pensar comigo se tu acredita que tu já tem uma alma gêmea amorosa predestinada a ser sua então o lance dos amigos o lance da família acontece mais ou menos assim quando conhece um amigo não acha que vai ser pra sempre não fica botando aquele peso não sei adolescência né não sei vocês aí que estão passando pela adolescência agora o que já passaram o que ainda vão passar mas eu quando estava na adolescência eu sim achava aqueles meus amigos iam ser meus amigos eternos e pra sempre a gente cai um pouquinho essas armadilhas da vida né de acreditar no pra sempre então eu só quero te falar que te abrir o olho por uma coisinha que o lance da alma gêmea do amor está muito associada ao pra sempre porque cara porque quando passa um desconhecido na tua vida e faz um comentário faz alguma coisa que passa por alguma situação com aquela pessoa que tu aprende que leva alguma coisa que não pensa que vai levar aquela pessoa para o resto da vida quando faz uma amizade um coleguismo numa empresa um trabalho na faculdade no colégio sei lá não acha que vai levar aquela pessoa para o resto da vida algumas amizades que a gente de fato vai levar para o resto da vida mas quando começa a amizade a gente não bota esse peso mas quando tu conhece alguém o que tu faz tu eu tô falando nós tá eu também faço isso quando a gente conhece alguém a gente está muito condicionado a trazer o cúmulo pra sempre né começou a se relacionar já vem o lance do pra sempre não é assim tem pessoas que se juntam na vida o que passa uma na vida das outras vezes só para ter um relacionamento de alguns anos de alguns meses às vezes para terem filhos juntas e depois cada uma segue o seu destino quando tu conhece uma pessoa não significa necessariamente que ela vai ser o teu pra sempre então eu só queria que abrir a cabeça das pessoas porque eu vejo muitas pessoas se conhecendo e começando relacionamentos e colocando aquela coisa do pra sempre eu sei que isso tudo está muito associado à religião isso tudo está muito relacionado ao romantismo tarde que a gente foi ensinado né acreditar no pra sempre quando acaba os filmes como é que acontece eles foram felizes para sempre não cara quando acabou o filme é que começou a história entendeu aí que começou o perrego e aí que eu me refiro eu não tô dizendo que não existem almas gêmeas então resumindo se você acredita que nada na vida por acaso que ninguém passa pela sua vida por acaso então inclua nessa lista também os seus amigos os seus familiares de pessoas desconhecidas e as pessoas que você se relaciona não coloca esse peso todo no teu parceiro na sua parceira não porque isso tem mais chance de dar uma responsabilidade gigantesca para a pessoa do que melhorar o relacionamento sabe mas é que acontece também que é muito comum que eu vejo que vocês me mandam bastante questões sobre isso que é assim ó eu acho que escolhi a pessoa errada eu acho que eu tô casado com a pessoa errada meu deus eu acho que eu tô namorando a não sei quantos anos com a pessoa errada não não existe pessoa errada se tu tá com aquela pessoa algum motivo tem esse não existe nada disso de alma de nada e não existe nenhum motivo pra isso pelo menos eu tenho certeza absoluta que tu aprendeu e ensinou muito estando com aquela pessoa aí estudando sobre a uma gêmea eu aprendi um lance que se chama chama gêmea a chama gêmea é como se fosse assim ó uma evolução da uma gêmea é quando dois seres já aprenderam o suficiente da vida da vida aqui no plano terrestre tá dessa vida é quando duas pessoas já aprenderam o suficiente a quebrar a cara o suficiente a sofreram o suficiente já estão entendendo já tem uma percepção mais ampliada de tudo isso já sabe como funciona o relacionamento e ela se encontram então é como se elas já tivessem aprendido com as outras pessoas com as outras almas gêmeas delas tudo o que elas tinham para aprender e que agora sim tá na hora delas seguirem juntas até morrerem ou até o final da vida ou até o pra sempre depende do que você acreditar entendeu tem esse lance de chama gêmea também eu não entendi por que é tão popular o termo alma gêmea né e por que a gente associa tanto isso a tipo encontrei uma alma gêmea e vai ser essa pessoa para o resto da vida quando a gente fala de alma gêmea de amor né essa pessoa que o resto da vida não sei não sei de onde que vem isso eu tentei procurar mas não encontrei nenhum relato sobre isso mas a tal da chama gêmea teriam que a gente chama de alma gêmea mas quando as duas pessoas já estão evoluindo o suficiente para compreenderem e somar em uma das outras entendeu mas uma coisa é clara né é muito mais saudável tu encontrar amigos quanto não está procurando quando sai na rua tipo e aí galera alguém quer ser meu amigo não vai funcionar né cara isso não vai dar certo então quando tu tá solteiro tá solteira procura de alguém legal tu sair por aí caçando alguém para ser tua alma gêmea amorosa também não funciona concorda é bem mais saudável tu tá vivendo a tua vida normalmente e pessoas interessantes aparecerem por ela tem outro lance também que quando coloca toda a responsabilidade da tua felicidade na outra pessoa por exemplo cara tô muito apaixonado por aquela pessoa ela é a minha alma gêmea ele é minha alma gêmea então vamos seguir junto juntos pra sempre com pegar fica aquela pessoa cometa vai atingir diretamente o teu emocional a tua felicidade isso não é bom então meu amigo minha amiga eu super recomendo você está com o seu amor próprio um dia cuide de você cuide do seu coraçãozinho cuide dos seus planos profissionais espirituais emocionais e depois vai botar todo esse peso tudo sua responsa em alguém porque quanto faz isso quando passar a fase da paixão acabou fazendo a paixão achei aquela fase do amor vou fazer um vídeo sobre isso falando essa transição da fase da paixão pro amor que vocês acham vocês curtirem deixa aqui nos comentários tá começou a fazer do amor a pessoa logo vai putz não era minha alma gêmea olha só escolhi errado olha só eu não acredito nisso como eu falei eu acredito que sim era uma pessoa que pô somou te ensinou mesmo que fez sofrer a festa aprender pode ter certeza no meio dos traumas sempre tem aprendizado só maravilhosa sem falar que ferro psicológico de qualquer um nessa busca incessante por achar a pessoa perfeita é tipo assim uma coisa impossível é tu tá buscando uma agulha no palheiro está muito associado ao lance do romantismo é tu acreditar que num mundo gigantesco como a terra tu vai encontrar alguém e tem que ser aquela pessoa tem que ser só aquela pessoa se não for aquela pessoa aí escolheu errado que difícil que o jogo mais difícil do mundo então a vida é jogo então a então tá ninguém me avisar enfim cara tira esse peso das costas cada pessoa que passa pela tua vida passa para somar como eu falei traumas agregam trazer aprendizado se não houve traumas que bom melhor ainda e aquela coisa que eu sempre falo tem que estar com alguém por escolha escolha a tua escolha da pessoa tem o lance da química tem o lance da paixão tem o lance do amor tudo tudo isso envolvido e tem escolha também resumindo é muito mais importante tudo desenvolver habilidades para manter um relacionamento saudável o que passar a vida procurando uma pessoa ideal procurando essa pessoa e nem sabe se existe a pessoa perfeita para ti é desperdício de vida desperdício de tempo quando tu foca em outra pessoa tu tira o foco de ti então o segredo é focar em ti e que os teus amores venham para agregar né gente se vocês gostaram desse vídeo vocês vão gostar desse aqui também dessa playlist se não é inscrito no canal não esquece de se inscrever clicando aqui na minha cabecinha foi isso espero muito que vocês tenham curtido um beijo tchau tchau